O Projeto 32 existe há 15 anos e é prestigiado pela comunidade de endodontia americana, europeia e latino-americana, por ser a única que desenvolve tratamentos endodônticos e blindagem como foco. Ele é importante não só para os profissionais, mas sim para toda a população que recebe o tratamento, visto que acontecem expedições em lugares mais isolados e que realmente tem a necessidade. Rondônia só ganha recebendo equipes como essa. Eles saíram dia 20 em direção ao Porto Rolim de Moura do Guaporé, para realizar tal ação, junto com o apoio de vários profissionais. Eu venho da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo e ela é considerada, segundo alguns indicativos, como uma das melhores faculdades de odontologia do mundo. E o Brasil está muito bem posicionado dentro desse ranking da odontologia. Por outro lado, dentro da minha especialidade, que é a endodontia, o Brasil hoje, e a grande parte disso vem também da Universidade de São Paulo, de outras universidades também, obviamente, ele está em segundo lugar no número de publicações científicas. Então, quer dizer, a gente já tem uma definição muito clara de uma alta qualidade de ciência e um alto desenvolvimento profissional. Nós estamos tão bem posicionados em termos científicos e tecnológicos, mas menos de 20% da população tem acesso ao tratamento. Quer dizer, nós formamos ótimos profissionais que não tratam de ninguém, por uma questão social, por uma questão de custo financeiro do próprio tratamento. E a partir desse tempo, 12 anos atrás, dentre as nossas investigações, a gente passou a incluir uma linha de pesquisa para que você desenvolvesse uma endodontia, um tratamento de canal, né? E mais simples, mais fácil, mais rápido, mais. Com uma qualidade igual ou superior, a qualidade não se pode negociar nunca, né? E a gente vem criando, né? E associando e juntando vários protocolos dentro dessa questão. Porque nós acreditamos que, exatamente pelo Brasil, né, e pela odontologia brasileira ter esse nível de destaque mundial, cabe a nós desenvolvermos um conceito de odontologia para a nossa população, e não só para a nossa população, para todos os países do terceiro mundo, para a Índia, para a África, para a Ásia, muitos países europeus, né, sul-americanos, etc. Porque são países que compartilham do mesmo problema de um desencontro entre qualidade profissional e atendimento à população. Como é que nós poderíamos causar um impacto muito grande e mostrar para o dentista a simplicidade disso? Porque daí ele pode cobrar mais em conta, talvez, né, fazendo o atendimento na região da Amazônia. Então, quer dizer, em difíceis situações, montando os consultórios no meio do mato, você está entendendo? Atendendo essa população, né, que, na realidade, quem ganha é a gente, né, porque eles são atendidos, mas a gente que sai contente disso tudo, porque a gente que sabe, na realidade, o que significa tudo isso. E isso criou um impacto muito grande e hoje o nosso projeto, chamado Projeto 32, que mostra que todos os dentes são importantes, né, ele começou a ser chamado de Projeto Amazônia e nós passamos por esse novo nome porque ele vai ser implantado na América Latina inteira. Então, nós recebemos professores de outros países para treinarmos esses professores e eles replicarem esses projetos lá. Então, aí a gente passa a ter um encontro muito interessante de melhorar a qualidade de vida e criar protocolos técnicos que apresentem uma melhor relação custo-benefício. O projeto, ele já existe, basicamente, há 15 anos, né, ele, inclusive, faz parte de um crédito da Universidade de São Paulo para os alunos, os alunos que participam, os alunos de graduação que participam do projeto, né, eles têm um crédito de 60 horas, aulas e atividades de extramuros, então ele é extremamente oficializado. Os alunos da Faculdade de Odontologia da PCD de São Paulo, a FAO, também, né, e a gente também tem um trabalho muito íntimo com a Liga aqui da Faculdade de São Paulo, né. Esse trabalho realizado com a Liga e esse grupo de trabalho desenvolvido aqui, a gente deve, exatamente, a coordenação da doutora Valéria e da doutora Diana dentro dessa, dentro do que se refere a essa ação propriamente dita. A equipe é formada por professores, por alunos de graduação, né, professores nacionais e internacionais, porque a proposta disso é repicar esse congresso, esse evento, né, em toda a América Latina, ou onde for necessário. Não tem preço que paga a alegria de usar estudos de tantos anos em pessoas que realmente precisam, como deixa clara Soraya, uma das voluntárias do projeto. Sair de dentro de quatro paredes do consultório, onde a gente tem, muitas vezes, uma clientela muito privilegiada, que tem acesso à condição econômica, sair dessas quatro paredes e levar essa técnica a pessoas que não têm esse acesso, né, ou por dificuldade de locomoção ou financeiro. Isso traz uma gratificação muito grande, né, poder beneficiar as pessoas fazendo a ação em si e deixando ali uma semente para que esse projeto se evolua. Por isso que a gente está deixando aqui, em Rolim de Moura, a doutora Valéria e a Diana, que vai nos representar, porque o projeto, como ele é desenvolvido, como o professor falou, aqui na Amazônia, em São Paulo, Rio de Janeiro, América Latina, a gente quer deixar a semente para que isso a gente faça ação e ele se desenvolva também com outros profissionais de cada área que a gente esteja presente. Essa é a intenção. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL